Fala Timmy! Vamos ver o que você não fala mesmo. Veja o que vocês dizem. É isso. Tudo bom? Passa o final de semana e eu pergunto a vocês. Como estamos? Ah, muito bem? Ah, tanto tá bom então. Vocês gostaram do enquadrinho, senhores? Enquadrinho luxo da madrugada, né? Teve um buraco que perguntou se eu tomei muita. Eu não tomei muita não, pô. Sossegado. E muito feliz. Foi um enquadro feliz. Um enquadro no qual eu chamei atenção. E eu nem vi eles lá, na verdade. Eles estavam atrás do poche, meu. Foi muito bom. Eu cheguei rindo, né? Porque sabe aquele menino que fez aquela cagada na escola e... Você vai tacar um papel no cara e os caras... Meu, taca agora, taca agora. Aí você fala, não, não vai dar. Taca agora que ninguém tá vendo. Aí você taca e taca todo mundo vendo. Mais ou menos assim. E... Foi tranquilo, meu. Foi sossegado. Eu cheguei até dando risada. E... O policial foi gente finíssima também e tal. Ah, meu, é... É aquilo, né? Eu não tenho cara de nóia, certo? Nem... Pago de malandro, nem nada. Então não tem por que o cara ser diferente comigo. É... Vocês tem que entender que as pessoas... São um reflexo daquilo que você é. Às vezes você pega um cara mal-humorado na frente... Do jeito que você tá, você desarma ele, tá ligado? Ou vice-versa. Se você tá mal-humorado, você encontra pessoas mal-humoradas. É assim. Então... Lembre disso. Você é um espelho do que você... Faz, entendeu? Então... É isso. Eu dei risada. Até contei pro cara. Falei, meu. Fui comer um temaki ali que eu tava com... Falei, contei toda a história pro cara. Até recomendei e tal. Pô, chicos, inclusive, velho. Pô, passei lá no Ramon esses dias pra comer mais um. E... Ele falou que foi três chicos lá. Inclusive levaram namorada, esposa, etc e tal. Porra, velho. Valeu, meu. Vocês curtiram o temacão mesmo? Não é luxo. Fala a verdade. É da hora, não é? Não é... Não é falácia. Não é style mesmo. E, meu, o moleque ficou mal feliz também. Ele nem acreditou, tá ligado? Porque é o que eu te falei. Ele nem sabia aquele vídeo. Eu fiz um vídeo porque, meu. Falei, pô, eu tô com fome. Vou gravar, vou fazer. E... Teve um puta retorno luxo, tá ligado? Pô, da hora pra caralho isso, velho. Muito obrigado, meus senhores. Ai, caralho. É... Vocês devem já ter passado por isso, né? É o prestador de serviço em geral, né? O prestador de serviço em geral, ele é uma coisa que... Ele não faz um simples curso. Ele já faz um curso em Marketing e Publicidade. Vai, irmão. Ajuda nós aí. Vê se você consegue, né? Ah, você vai pra lá, né? Entendi. Então, aí tive problema na... Beliziana do quarto, né? Que é aquele spray antigo e tal. Então, eu chamei o cara pra trocar a Beliziana, tá ligado? E aí, tipo... Ah, vou passar. Segura a ti mesmo. Esse ágil eu já tive um, velho. É um carro longo. São 23 metros de carro. Então, é necessário uma abertura de curva maior pra poder realizar a mesa com perfeição. Bom, eu fui trocar. Chamei o cara pra trocar a Beliziana do quarto, tá? Tinha duas folhas ali quebradas, tá? Não sei o quê. Então, eu queria trocar aquelas duas... Fica tranquilo, vamos ficar tranquilo. Eu queria trocar... Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu queria trocar aquelas duas folhas ali, tá ligado? O foda é que tinha que ser uma coisa natural a conversa, né? Não consigo. Eu até fico me concentrando no mundo de cu que tem, tá ligado? É uma merda, olha aí, ó. Ai, filha da puta. Valdeci. Não, e aí, meu, nessa... O cara já entrou aqui e falou assim... Pô, você reparou que a sua cinta aí que você puxa já tá um pouco desgastada? Vai ser nessa... Tem 20 anos a cinta. Realmente já tá desgastada, mas ela tá durando, tá ligado? Não mexe na cinta. Aí, a cinta tá desgastada, a caixa de madeira tem que refazer porque aquele parafuso ali tá não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, eu fui entrando, né, irmão? É um negócio que eu não conheço, a veneziana. Então, você vai entrando. Aí, troquei as folhas e a cinta. Adivinha, irmão? Eu troquei a cinta. Faz três meses, deu pau de novo na cinta. Aí, o cara veio, sábado em casa, resolver a cinta. Deu pau de novo a cinta. Se eu não tivesse mecido na cinta, ela nunca ia dar pau. Mas eu mexi na cinta porque o filho da puta mandou fazer a cinta. Aí, agora, ela não para de dar pau, tá ligado? Então, é isso. Eu até brinquei com ele no sábado. Eu falei assim, puta, velho, você não sabe? Sabe o que eu descobri? O problema também da caixa da madeira também ter soltado foi porque as sete quateronhas ali em cima tá tendo uma reforma de um prédio, né? Então, a Estacabate tá construindo o prédio, né? A Estacabate e treme o solo. E essas ondas descem até a minha residência, né? Que é um prédio antigo. E fazem com que descem até a minha residência, né? Que é um prédio antigo. É... Porra, o que que aconteceu lá no bike, mano? O cara quase... É uma merda, velho. Obrigado, irmão. Você conseguiu perceber agora o que eu queria passar? Você foi um cara muito gentil. E aí, meu? Eu falei, puta, as vibrações, né? Então, a culpa disso tudo acontecido é porque a reforma dos sete quateronhas atrás também tava abalando a minha veneziana. E não só isso. Agora também eu vou abrir a parede lateral pra trocar a coluna do prédio inteira. Eu tô preocupado com isso aí. Então, é isso, senhores. O que que eu queria dizer com isso? É que... Cuidado com os empurra, velho. Porque você não tinha nada. Você tinha só um pegueiro pelo. Quando você vai ver, irmão, você monta um suéter de tanto pelo. Puta... Mas é isso. Estamos chegando na Maus Ritz. Você não sabe eu entrei aqui na São João. Eu entrei na São João agora. Eu vim... Porra, eu entrei na São João. Qual que é o nome daquela rua lá que vem por cima? Bom, você vai pela Nova de Julho, sobe ali. Como se tem a estrada da 25, você vai subir. Aí você entra à esquerda. Cuidado com o ágil. E você vai entrar na São João. Aí agora a gente vai entrar aqui. Que porra, na Barão de Limeira? Na Barão de Limeira. Você passa pela Nigéria. Passou pela Nigéria. Das Gusmois. Aí você entra aqui à esquerda na... Foda-se. Não tem nome essa rua aqui. Acho que é Conselheiro Nébias, né? Acho que é Conselheiro Nébias. E aí você entra na Gausório. É Conselheiro Nébias. Entra na Gausório, ela já vai estar à sua direita. À sua direita... Ela está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ela está. Que fina, viu? O que será que a Meca quer fazer? Vou deixar. Vamos ver. Segura, irmão. Perceba aí, ó. Não parou ainda. Ela vai na Fiore Sports. Eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei. Quem está errado sou eu, velho. Relaxa. Eu só vim pelo lado mais complicadinho. Você é louco. CB300 Hollywood, velho. Você é louco. Você viu? É uma tipo... Olha o personal credenciado aí, ó. Quem precisar, ele é credenciado. Faia, fala... Não, mas ali não está uma mútua. Faia, conta para a câmera como é que está as vendas. Conta. Fala como é que está as vendas. Rápido, Faia. Está luxo. Puta que pariu. Estamos vendendo... Quase deixei morrer a moto. Modo não, mas pra caralho. Está vendendo moto não, né? Não, mas pra caralho. Pra caralho. Entendi. Pô, irmão, cheguei na hora certa, é isso? Quero saber se trouxe um bolo de... Cara, trouxe uma torta de morango, irmão. Ela está lá na esquina, tá ligado? Entendi. Eu estou deixando filmando aqui para os caras verem que tem trabalho, entendeu? Que não é assim. As motos não estão aí por um acaso. Elas não nasceram aí. Teve trabalho para fazer isso aí. Não trouxe um bolo. Pra acontecer? Não, não trouxe. Irmão, já desliguei a moto, mas um pouco eu vou ter que... Eu vou ser obrigado a cair lá em... Eu vou ser obrigado a cair, porque... Porra, já está na descida ainda. Que foi, Faia? Você está olhando coisas... Não pode, Faia. Você é casado. Estou filmando, caralho. Você está bela. Porra, Faia. Não sou eu, mas eu estou olhando lá embaixo. Mostra o relógio café racing para a galera. Olha a cor, ó. Foda-se. O que você não colocava no lugar dessa querida moto? Essa é a Cavazá que você viu. Uma Cavazá. É uma Lander X. Parece lindo. Você está dando os pés também para fazer a moto? Claro. Direto. Por que você não viu os músculos do pai? Olha aí, ó. Isso é importante, Junior. Porque a galera tem que saber que as motos não nasceram aí, meu. E tem remanejamento de moto. Tipo assim, o cara vai vir hoje. Não vai ser mais essa Z que está aí. Meu amigo. Tem que fazer um barro. Um barro para mim mesmo. Exatamente. Olha a sua Z1000 aí, irmão. Sei que sempre sonhou em ter uma Z1000. Olha ela aí te esperando. Quantos quilômetros tem, Junior? Quantos quilômetros tem, Junior? Fala aí. 634. Você está brincando? Sério mesmo? Não. Não se brinca. 634 quilômetros? Pode ser sua. Vem para cá você também. Vem para cá você também. Não, mas o que é? O cara compõe para quê? Para fazer vitrine? Ou ela só andava dinamômetro? É rolete dinamômetro que tem essa moto? Vai. Boa, Brunão. Aderiu. Ah, punição, né mano? Bárbara. Parabéns, velho. Tem que preservar o mesmo. Você achou melhor então trocar a TND por essa? Sempre, sempre. Cara, legal. Tava muito gastona, né? 32 por litro. Entendi. Aí eu escolhi essa bicicletinha, né? Uma Caloi, né? Comprada em supermercado. Legal, legal. E assim, meu, é... Você vê que é uma coisa mundial, né? E o bom é que assim, né Brunão? Você sai agora aqui 10 para as 8? Ah, no máximo... Mas 4 da manhã já tá em casa. Ah, é no máximo. 4 da manhã já tá em casa, né? Mas você tá de alma limpa, né? É, o que vale é o esforço. Deita e dorme. Tá, legal. E amanhã você sai o quê? Você sai o quê? 7 para as 6 para chegar às 10 em São Paulo? É isso, por aí. Legal, legal. Isso porque eu moro no centro. Tá, entendi. Entendeu? Bacana. Porque se eu morasse um pouco mais longe aí eu teria uma vida noturna um pouco mais reclusa. Ih, meu, isso é bom porque assim, se não as faixas ficam muito espirituais, né, meu? Não, com certeza. E assim, com você andando e utilizando, ela tem um sentido. Tem um sentido. Tem um sentido. É isso mesmo. Legal, cara. Bom saber. E a gente, além de tudo, é mecânico, né? Então, tamo aí na luta. Legal, legal. Se você sabe alguma coisa... Pô, legal. Bacana. Bom, Murdão. Me manda amanhã uma mensagem que você chegou. Tchau, tchau, tchau.